Imagina você indo pra Brasília, chega lá, o que você espera encontrar? Você espera encontrar a esplanada dos ministérios, você espera encontrar o palácio onde o presidente fica, você espera encontrar uma cidade planejada, porque é planejada mesmo. Enfim, é isso que a gente espera e o que eu sempre esperei encontrar as vezes que eu fui pra Brasília. Mas, da última vez que eu estive lá, eu tive uma grata surpresa, aliás, uma gratíssima surpresa. Eu me deparei com produtores de vinho. Gente, Brasília, Planalto Central, meio do Brasil está produzindo vinho. É isso mesmo, olha só. E eu tenho aqui, eles me deram um, Casa Vitor, quatro altitudes. Esse aqui é um colheita de inverno feito com a uva cirrá. E sabe o que mais? Eu estava provando esse vinho e é muito bom. O que acontece? Hoje, a viticultura, de uma forma geral, ela está muito mais evoluída do que 15, 20 anos atrás, onde você, provavelmente, você chegava em lugares que não tinham todas as condições pra se produzir o vinho da forma tradicional. E aí, então, os produtores diziam, aqui não dá pra fazer vinho. Simples assim. Não dava pra fazer vinho. Hoje, com técnicas mais modernas, com máquinas mais modernas, com conhecimento, né? Se pode fazer vinho em muitos outros lugares. E o Brasil está, assim, despontando fortemente nisso. Por quê? Você pega aí, ó. Bom, tem as regiões tradicionais, o sul do Brasil. Você tem... Aí você teve o Nordeste, né? A gente teve o Nordeste que começou com aquelas várias colheitas no ano e tal. Depois veio o sul de Minas, né? Perto de onde eu estou aqui, de Campinas, que tem a colheita invertida, né? A colheita de inverno. Ao invés de colher no verão, eles colhem no inverno. E depois a gente começou a ver outros lugares. Espírito Santo, Rio de Janeiro. Tem um monte de lugar. E Brasília, cara. Brasília. Olha isso. E os caras estão dando um show. Esse vinho aqui, Casa Vitor, quatro altitudes. É um vinho, como eu disse, um cirrá. Esse é 2021 e ele é impressionante. Ele é um vinho super intenso. Eu olho ele aqui, eu vejo ele, me parece super jovem. Parece um vinho que tem um potencial de guarda até. No nariz, ele traz essa fruta negra, traz um pouquinho de pimenta, assim, sabe? De leve, mas ele traz... Ele me parece, assim, muito elegante no nariz. Assim, é um vinho austero. Não é aquele vinho que briga, que solta. Você não sente o álcool potente. Até vamos ver quanto tem de álcool aqui. Treze e meio de álcool, né? Então, assim, um vinho muito elegante mesmo. Na boca, é impressionante. Uma fruta negra. Um leve toque de tabaco, de chocolate. Ele tem uma boa acidez. Tem um tanino muito presente, um tanino muito forte, muito... Que preenche a boca toda. Mas é macio ao mesmo tempo, sabe? É um vinho bem, assim, encorpado. Mas não é aquele encorpado chato. É um encorpado que vem com... Ele é volumoso e que pede uma comida, assim, uma comida até mais elegante também, eu diria. É um vinhaço, viu? Eu digo pra vocês o seguinte. Se você tiver a oportunidade de provar vinhos feitos nessa região de Brasília, pode se surpreender. Casa Vitor, pra mim, já tá aí num dos produtores que, certamente, eu vou ficar de olho. Porque se esses caras começaram há pouco tempo e já estão nessa qualidade, isso aí vai longe, viu? Então, tá aí a dica. Se você ainda não sabia que o Brasil... Que temos vinhos em Brasília, tá aqui a prova. Então, a Casa Vitor e outros. Existem outros também. Mas tá aqui o Casa Vitor, que é uma boa dica pra você, uma boa sugestão. Acabei de provar. Muito bom vinho. Vale muito a pena, tá bom? Se você curtiu, deixa um joinha aí. Se você quiser deixar algum comentário, deixa aí também que eu te respondo, tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.